Ela tem uma rosa de ouro Em seu jardim de rosas Rosas de ouro e tesouro Ter essa rosa plantada em meu peito Rosas de ouro e tesouro Ter essa rosa plantada no fundo do peito Esta rosa de ouro que eu trago nos cabelos E outras mais tão graciosas Floresceu no lindo jardim dos meus desvelos Brotou em meu coração E cravos, ciumentos Querem colher Por quê? A rosa Rosa de ouro Sinchela Quero ofertar esta rosa tão bela Rosa de ouro Sinchela Quero ofertar a vocês esta rosa tão bela Ela tem uma rosa de ouro nos cabelos E outras mais tão graciosas Ela tem outras rosas que são os meus desvelos E seu olhar Quero ofertar a vocês esta rosa tão bela 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 Quero ofertar a vocês esta rosa tão bela